Carnaval está batendo na porta e nesta edição do DP Empresas a gente traz uma matéria sobre o preço das festas no bolso do Fulião. A gente traz os produtos mais consumidos, qual ficou mais caro, qual ficou mais barato para você saber o que pode consumir e também trazemos dicas para você não ficar endividado depois das festas. É bom ter toda a atenção até mesmo na folia, né? E a gente traz também uma matéria sobre a Mega O, que é uma marca pernambucana que estava sendo administrada por uma empresa paulista e agora voltou para as mãos do grupo pernambucano. Então a gente traz novidades da marca para o ano, projeto de expansão, novos produtos e também traz detalhes dessa história de como foi a aquisição. O DP Empresas também traz material sobre o mercado de luxo, que só cresce aqui em Pernambuco em relação à construção civil. Vários empreendimentos de luxo estão sendo construídos aqui e a routing corporadora design lançou uma casa forte, super chique. São 10 apartamentos que custam a partir de 1,6 milhão. Cada apartamento tem 6 metros de pé direito, tem varanda gourmet e tem até piscina aquecida na varanda. Na extradição, trazemos informações da Granja Planalto, que fica lá em Aliança. Eles estão investindo 10 milhões na capacidade de aviários e a ideia é dobrar a produção. Na parte de comércio, a gente traz uma matéria sobre a marca pernambucana de sapatos, Morra Chus, que está abrindo para investidores que querem investir em franquias. As franquias custam entre 250 e 350 mil e a loja já vem prontinha, com estoque, com espaço, tudo certo, já para começar a funcionar. Tem também detalhes do Clíneo, que é um aplicativo que tem como proposta levar médicos para as pessoas que estão doentes, mas que não estão em estados graves, não precisa ir para o hospital. A ideia é resgatar aquele médico de família, que você só telefonava e ele vinha em casa. As pessoas baixem o aplicativo, façam um cadastro e, quando precisarem, elas pagam o valor de 120 reais. O médico vai na sua casa e você paga pelo aplicativo, não paga direto ao médico, não. É uma proposta nova e os detalhes estão lá no DP Empresas. Nós também conversamos com o presidente da Federação das Indústrias de Pernambuco, o Ricardo Assinja. Ele contou detalhes das perspectivas desse ano para as indústrias e os principais entraves aqui do Estado, que ainda temos uma logística bem precária e que dificulta a expansão das empresas. Então, antes de cair na folia, confira o DP Empresas. A versão digital sai nesta sexta-feira no site do Diário de Pernambuco, no www.diariodepernambuco.com.br e você também pode conferir o DP Empresas na versão impressa do Diário de Pernambuco do fim de semana.